Ensina, ensina o movimento sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy Já tá chegando é bólica com essa dança e é bomba, para a licença que é bomba, para a emergência que é bomba E a galera no campo é bomba, e a galera se joga assim, 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 assim Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, movimento é sexy, movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura, movimento é sexy, movimento é sexy